Olá, bom dia, você que está curtindo a programação da Rádio Universitária 95.09 FM, a gente está começando mais uma edição do programa Bate-Papo Eleitoral, o Bate-Papo Eleitoral que é uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense, sempre levando, sempre trazendo informações de interesse público sobre as eleições de 2022, a apresentação é minha, Raimundo Siqueira e também do meu amigo Thaí Guaraújo, bom dia Thaí Guaraújo. Bom dia Raimundo, bom dia Paulinho, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Universitária e também ao nosso convidado de hoje, Fábio Leite, ele é assessor jurídico do TRE Horário. Exato, exatamente, hoje a gente está recebendo aliás, é um bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está ao vivo para a Rádio Universitária, mas esse programa vai ser exibido na TV Universitária e também no canal do YouTube do TRE e da Universidade. Então você pode, depois, se você perder alguma informação aqui, você pode acompanhar em qualquer canal desse daí, tanto do TRE quanto da Justiça, quanto da Universidade Federal de Roraima. E no programa de hoje nós iremos receber aqui o meu amigo Fábio Leite, ele que é assessor jurídico da presidência do TRE e nós iremos falar sobre um tema que é um tema bem atual, que é sobre o voto em trânsito e também a transferência temporária de eleitor. O voto em trânsito é um tipo de transferência temporária de eleitor e você que não sabe, ele já ouviu falar na TV ou no rádio, mas ainda não entendeu o que é esse tema, a gente vai explicar, tentar explicar agora com o Fábio Leite. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo ao programa Bate-Falto Eleitoral. Raimundinho, obrigado pelo convite. É muito bom a gente ter esse espaço para poder passar as informações para o nosso público, para os nossos eleitores. Certo, certo. E como a gente sabe, né, Fábio, o cadastro eleitoral foi fechado dia 4 de maio, então o eleitor não pode tirar o primeiro título, mas quem perdeu o prazo e ele gostaria de tirar não pode mais. Também não pode transferir domicílio, não pode alterar dados. É porque o cadastro está fechado. Mas existe essa categoria aí de transferência temporária de eleitor. Eu queria que você explicasse, primeiro, vamos dividir os temas aí, porque existem algumas categorias, né, então vamos falar por etapas. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para o eleitor o que é o voto em trânsito e como que o eleitor faz para se habilitar para votar em trânsito. O voto em trânsito é a possibilidade para a justiça eleitoral dar para que o eleitor, que já sabe que no dia da eleição não vai estar na sua cidade, onde ele vai votar, poder votar. Então, por exemplo, o eleitor que lá de Manaus, que sabe que no dia da eleição ele vai estar em Boa Vista, ele pode solicitar a sua transferência para votar no Lobo da Almada, que no caso de Boa Vista vai ser o local que vai receber esses votos em trânsito. Um eleitor que é de Boa Vista, aliás, um eleitor de Mucajaí, por exemplo, no dia da eleição ele sabe que vai estar em Boa Vista no período da eleição, ele pode também solicitar essa sua transferência para votar no dia da eleição. Como a diferença? Esse eleitor de Manaus, que vai votar aqui em Boa Vista, lá no Lobo da Almada, ele só vai poder votar para presidente. O eleitor de Mucajaí ou algum município, que seja, está aqui de Roraima, que vai votar em Boa Vista, lá no Lobo da Almada, na minha direção, ele vai poder votar em todos os carros. Presidente, governador, deputado federal, chandar ou senador. Certo, então o eleitor de outro estado que vai votar aqui em Boa Vista, só para presidente e aqui dentro do estado, de um outro município qualquer que vai, que quer votar em Boa Vista, pode votar para todos os carros. Exatamente. E lembrando, no caso, é só em Boa Vista mesmo, o nosso caso aqui, porque é uma exigência da justiça liberal, é que o município tenha mais de 100 mil eleitores, que é o caso, e no caso do estado de Roraima, só em Boa Vista. Então, nos municípios, não vai ser possível esse voto em trânsito nos municípios do estado de Roraima, só em Boa Vista, como eu disse, vai ser na escola Lobo da Almada, ali no centro. Certo, certo. E tem só um detalhe que ontem até um eleitor ligou lá para a comunicação perguntando se era possível. Quem é eleitor daqui no Brasil e vai estar fora do Brasil no dia da eleição, se pode votar no exterior. No exterior, no caso, não há voto em trânsito. O voto em trânsito ocorre dentro do Brasil. Então, por exemplo, se um eleitor tem o seu título eleitoral no exterior mesmo, que é a zona ZZ, que a gente chama, zona ZZ exterior, e sabe que estará no Brasil no dia da eleição, esse eleitor vai poder votar. Mas o eleitor que tem o seu título eleitoral aqui no Brasil, alguma sessão do Brasil, e sabe que estará fora do Brasil no dia da eleição, infelizmente esse não vai poder votar. Perfeito. Beleza. Fábio, em relação àquele eleitor ou eleitora, com deficiência, então, com mobilidade reduzida, né? Ainda pode recriar mudança na sessão ou no seu local de votação? Isso, pode, pode sim. Como o Raimond Gilman falou, dia 4 de maio fechou o nosso cadastro eleitoral. Até 4 de maio também foi dada essa oportunidade para os eleitoras de deficiência escolherem algum local que seja mais acessível para eles, né? Uma escola que eles já conheçam, que tem uma rampa mais adequada, portas mais largas, algo nesse sentido, em proximidade à sua residência, exatamente. Fechou o nosso cadastro, fechou no dia 4 de maio. Mas temos essa oportunidade ainda agora de fazer essa transferência, eventualmente, ou esse eleitor que perdeu esse prazo, ou eleitor que se acidentou depois do fechamento do cadastro eleitoral, ele se acidentou, está usando cadeira de rodas, passou para alguma situação do tipo, que ele tenha uma sua mobilidade reduzida. Então ele pode, sim, solicitar nesse período a sua transferência para alguma sessão eleitoral mais próxima da sua residência, ou que ele sabe, de repente ele volta para um local, quer no segundo andar, por exemplo, então ele pode solicitar a sua transferência, eventualmente até para o mesmo local, só que um andar de baixo, né, se fosse possível fazer essa verificação. E é importante alertar, na verdade, também, todo esse voto em trânsito e tudo mais, ele iniciou no dia 18 de julho agora e vai até o dia 18 de agosto essa solicitação. Então o eleitor que for solicitar esse voto em trânsito, ele tem até o dia 18 de agosto para solicitar. Como ele pode solicitar? Ele pode comparecer presencialmente, isso não pode ser feito pela internet, tem que comparecer presencialmente em qualquer cartório eleitoral, trazendo a sua identidade conforme. Aí lá ele vai solicitar, eu estarei na cidade tal, no primeiro turno, então eu quero transferir meu voto de muncajeiro, doutor, se eu boto em muncajeiro e vou voltar em muncajeiro e vou voltar em muncajeiro no primeiro turno. Então eu quero transferir o meu título temporariamente lá para o Lobo Dalmato para eu voltar no primeiro turno. Mas eu sei que no segundo turno eu vou estar em muncajeiro de novo. Então ele pode fazer essa solicitação para primeiro ou segundo turno, ele já sabendo onde estará no dia da eleição. Perfeito, então você fique atento que o prazo é até 18 de agosto para você fazer essa solicitação de transferência temporária de eleitor. O Fábio tem também algumas categorias que ainda podem fazer essa solicitação de transferência temporária, como é o caso das polícias que irão atuar no dia das eleições, a Polícia Federal, a Polícia Militar, que eventualmente vai estar fora da cidade onde ele vota. Então essa categoria também é possível? Isso é possível e tem uma peculiaridade, no caso com outro bem destacou, um Policial Federal, um Policial Militar e pode ser destacado no período da eleição, para estar em outro município aqui dentro do estado de Roraima, que não seja o domicilio eleitoral dele. Então independentemente da população, aquele número de 100 mil que eu falei, é possível, porque é uma outra categoria essa transferência temporária. Então como ocorre? Eles têm duas situações na verdade, o próprio policial já sabendo da sua situação, ele pode se direcionar ao cartão eleitoral com um documento com foto e solicitar. E na verdade também o Tribunal oficiou, está oficiando todas essas forças armadas, policiais, para que eles nos informem qual é a relação dos seus destacamentos, onde estarão em cada local. Só que nessa situação eles têm que encaminhar uma relação com a cópia do documento e um formulário assinado pelo policial, ele querendo, porque eventualmente o eleitor não é obrigado a se transferir. Eventualmente ele pode só justificar o voto dele, se for o caso. Então nesse caso as forças policiais, se for encaminhada uma relação, tem que enviar com o cópia do documento desse policial e uma autorização dele, para que seja realizada indicando para onde ele gostaria de votar. E para todos os casos? Para poder isso, no caso aqui dentro do Estado, serão para todos os casos. Wagner, e com relação aos servidores da Justiça Eleitoral, os juízes, os promotores, todo esse pessoal que vai trabalhar nesse período de eleição, fora do seu local de votação, também pode fazer essa habilitação? Também, também pode. No caso dos juízes eleitorais, especificamente, nós teremos 13 juntas eleitorais. Então, cada junta eleitoral é presidida por um juiz de direito, que possivelmente eles estarão fora do seu domicílio eleitoral de eleição. Vai ser editada uma portaria, até o final desse mês agora, de qual juiz vai estar trabalhando em qual município. E após essa portaria publicada, vai ser feita essa verificação junto a eles, para dar essa oportunidade, obedecer no mesmo prazo, inclusive, até o dia 18 de agosto. Certo. Então, hoje o assunto do bate-papo eleitoral, transferência temporária de eleitor, que ainda é possível para algumas categorias. Já falamos sobre o voto em trânsito, falamos também sobre a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, as forças policiais e os servidores da Justiça Eleitoral. Engraçado que semana passada eu falei com um servidor da Justiça Eleitoral e não sabia dessa possibilidade. Ou seja, é uma informação interessante para todos, inclusive para os servidores da casa. Para concluir, meu nome é Fábio. Hoje, Paulo, hoje nós estamos realmente profissas. Um cronômetro aqui. Vamos falar sobre os mesários, mesários e mesárias que irão atuar no dia das eleições e também o apoio logístico voluntário, que também é um colaborador fundamental das eleições. Só lembrando que esse ano vão ser em torno de 5 mil mesários que irão atuar nas eleições e muitos não podem estar fora do seu domicílio eleitoral. E o apoio logístico voluntário é isso aí. A maioria, boa parte, vai estar fora do domicílio eleitoral. Essa categoria, como é que ela... Existe também essa possibilidade? Existe também e tem um diferencial com relação ao prazo. O prazo deles é maior, até dia 26 de agosto. Até porque as convocações para mesários, elas ainda estão ou vão iniciar. Na verdade, eles já estão finalizando a organização de quem vai ser mesário ou qual sessão e vão iniciar essas convocações, inclusive para treinamento de mesários e tudo mais também. O que é interessante, muita gente já decide por aquela situação. Eu sou mesário. Ah, na hora do almoço eu posso sair para ele voltar? Na verdade, esses mesários já têm essa oportunidade agora, até dia 26 de agosto, de solicitar essa sua transferência temporária, para voltar inclusive na sessão onde ele estará trabalhando, no dia da eleição. E é interessante enfatizar também que esses prazos, até dia 28 de agosto, para essas outras situações que conversamos, e o mesário e o apoio logístico voluntário até dia 26, eles têm esse prazo para solicitar. E esse é o mesmo prazo também para cancelar. É interessante destacar isso, né? Por exemplo, o mesário foi convocado agora e já solicitou a sua transferência. Ou por um motivo ou outro, eventualmente, ele vai deixar de ser mesário. Ou agregar as sessões, ou houver algum tipo de impedimento com a nomeação dele. Então, ele vai deixar de ser mesário, então não vai atrapalhar mais naquela sessão. Ele tem até o dia 26 de agosto também para solicitar o cancelamento dessa transferência temporária. Da mesma maneira, essas outras situações que falávamos que o prazo até dia 28 de agosto, para solicitar, no mesmo prazo eles também podem solicitar o cancelamento dessa transferência. E também, a pessoa que solicitou essa transferência, independentemente da situação, se ela não votar, não estiver naquela localidade que ela disse que ele ia estar, ela terá que justificar o seu voto. Mesmo que ela esteja, por exemplo, no seu domicílio de origem. Ele está na cidade, ou os exemplos que eu dei, por exemplo, no início, um eleitor de Manaus que achava que estava em Boa Vista aqui no dia da eleição e fez sua transferência temporária. No dia da eleição, se ele não estiver em Boa Vista e estiver em Manaus, que é o domicílio de origem dele, ele não vai poder votar e terá que justificar o seu voto. Sim, importante. Importante, sim. Tá certo. Lembrando que você que está acompanhando a gente, seja na rádio, na TV universitária ou no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar o DRE nas nossas redes sociais, todas verificadas, só com informação verdadeira e compromisso com a verdade. Instagram, Facebook, Twitter, tem também o nosso site, você pode acompanhar e ficar por dentro das principais informações sobre as eleições 2022. É isso aí, o programa de hoje recebemos o meu amigo Fábio Leite, assessor jurídico da presidência do TRE, falando sobre transferência temporária de eleitor e o voto em trânsito, que é uma das categorias da transferência temporária de eleitor. Se você perder alguma informação nesse programa da rádio que é transmitido ao vivo, ele vai estar disponível no YouTube da Universidade do TRE e também será veiculado na TV universitária. Lembrando aí que o prazo para você solicitar essa transferência temporária é até o dia 18 de agosto. E se você é mesário ou mesária ou ALV, apoio logístico voluntário, aí o prazo se estende um pouco mais até 26 de agosto. Agradecendo aqui ao meu amigo Paulinho Reis, direção-geral da Rádio Universitária, Rádio TV Universitária, ao reitor da Universidade Federal, doutor Geraldo Tícia Nélio, ao presidente do TRE, desembargador Leonardo Cupelo, cinegrafistas Felipe Reis e Daniel Oliveira aqui, dando uma força aqui para a gente registrando, para depois a gente veicular no YouTube e também na TV. E daqui a pouco o meu amigo Neto Araújo volta com o programa Conexão 95.9. Então vou ser obrigado pela companhia e aguardamos você daqui a 15 dias com outro programa Bate-Papo Eleitoral com alguma informação e de interesse em tudo. Até a próxima. E aí